Olá, o meu nome é Jaqueline Pereira e estou aqui hoje com a Marina Leal. Estamos em casa do Rui Gabriel, numa das tantas excelentes formações que nós temos tido no nosso livro. Para além das informações e informações que nós temos na internet, do nosso back-office, temos também esse encontro assim, onde trocamos impressões, onde temos as dúvidas que qualquer um possa ter e é de facto aqui famoso, não é verdade? Hoje estamos aqui também para falar de uma situação menos agradável, que pode acontecer a qualquer uma das pessoas que antes deste tabuoso negócio e é o famoso supositorio. Isso é ideal para falar disso, é a nossa farmacêutica, a Marina, que vai contar então os dois. Marina, farmacêutica a falar de supositorio. É verdade. É o seguinte, a Jaqueline é a minha patrocinadora, então aqui nós, neste negócio, nós ganhamos dinheiro por vender os produtos, mas para vender os produtos nós temos que nos comprar. Então, quando ela compra ela e a minha posição vai para ela, não é? Acontece que há aqui uma coisa que a gente chama de supositorio que é assim, se eu comprar um produto que ela não tenha, ela perde-o. O que é que acontece? Eu comprei o último produto da Empala Network, então ela, como não tinha, perdeu o acesso à minha comissão e passou para quem está acima dela. É uma situação muito desagradável para o patrocinador, porque a pessoa não quer deixar de vender, perder a oportunidade de vender esse produto, não é? Acontece que eu comprei o último produto da Empala Network, quando fui à Alstin, a um evento internacional. Então, para ser all-in, para ter acesso a mais informação nesse evento internacional, era preciso ser all-in, ou seja, ter os produtos todos. E eu, para ter acesso a mais informação e conseguir ir à parte toda da formação de Alstin, fiz all-in lá. Claro. A nossa Jaque que estava cá, não é? Acabou por bão-se do auditório. Vejam bem, então, nós temos os eventos onde nós encontramos mais informação, e ainda por cima no estrangeiro, ainda por cima na América. Exatamente, uma oportunidade única. E então, a Marina foi para lá e disseram-lhe, olha, tens cerca de meia hora para comprar deste produto e para... Assisti-te a uma formação extra só para o aluno. Claro que a Marina foi comprar a formação. E aqui, moage, é um repositório. Isto tudo, a conclusão é assim, o melhor é ser all-in, para depois não termos downlines nossos que nos ponham um repositório, não é? Pronto, para não termos situações desagradáveis, não é? Exatamente. Pronto, e era isto que nós temos tantos produtos. Ir aos eventos todos. Ir aos eventos todos, de ser all-in, ok? A ter todos os produtos, não ficar para trás, informar-se, formar-se. Estarem todas, não é? Estarem todas. Exatamente, porque é o que nós estamos aqui a fazer, num sítio fabuloso. Não sei se nós podemos dar uma... Eu adoro esta serra, adoro a serra de ar, é maravilhosa. Nós não temos uma liga, eu também. Está suéito. Não é, eu estou. Claro, estamos perto do céu. Por acaso. Por isso é que nós somos lazy. Quando quiser, já sabes, inscreve-te. Inscreve-te nesse link que está aqui, ou nesse botãozinho que és associado a este vídeo. Isso é lazy como nós. Exato. Sem repositórios. Ah, tchau. E aí E aí E aí E aí